É, menor que 14, 47? Ok, só vai, né? Deixa eu ver aqui, cinzas esparçadas, Briar Luth reúne com Donovan, mas há algo estranho nele, sua sombra por fim se manifesta. Aí, agora nós vamos descobrir quem é a sombra dela, sombra dela, sombra dele. Ah, e pelo que tudo indica, hoje é o dia que libera a caixa forohana, né? Tem que ver lá depois porque a minha arma lendária é gratuita. Bem que poderia ser uma 117, mas pelo que todo mundo estava dizendo, é uma DRH, infelizmente. Ó, cenário é assim, é cenário de boss fight, mano, muito aberto, olha lá, tô aqui pra ficar. É o que, não vai ter que dar uma outra surra no Donovan? Ele não vai aguentar não, hein? Ele vai peidar. Não, mas eu não digo com o Miro P, é que eu quero... Mano, eu quero uma 117 lendária, mano, pra minha conta. A única coisa que eu quero é uma 117 lendária naquele jogo. Pode até ser mítica, mas eu quero uma, tá ligado? É porque a arma que eu mais uso no BR é a 117. Tem dois anos que eu me garanto com a 117 no BR, então... Tipo assim, seria foda ter uma arma lendária da que eu mais uso, né? O foda é que 10k de 320... Vai no para, você escolhe, porra... Mas é que tá, não tem dinheiro, porra! A questão é o dinheiro, caralho, não é o... É que você não tá entendendo, ô bicho do mata. A questão não é que não tenha arma, a questão é que eu não tenho dinheiro. 10k antes era 320, agora 10k é 450, fi. Eu não tô liso porque eu tenho a barba e os pelos no peito, senão, fi... A própria roupa ia escorregar de mim, fi, você não tá ligado. E aí, tá tirando, irmão, quer brigar comigo mesmo? Vem então, cuzão. Tá cheio de graça, porno manso. Bota uma soquinha bomba aí, ó. Isso vai doer se eu não sair da floresta. Ah, tá difícil brigar com o Donovan, ele com... Ele com escudo, velho. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri